Agora, Brasília, a articulação pelo bloco dos sensatos do Congresso Nacional. E tem gente sensata no Congresso? Bom dia, Zé Maria Trindade. Deve restar alguns aí. Alguns, né? Muito bom dia, bom dia a todos. Olha, um grupo no Congresso Nacional, e pode ser liderado pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, decidiu dar apoio total ao ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí forma um bloco de apoio a Paulo Guedes, no sentido de aprovar no Congresso Nacional e levar o governo Jair Bolsonaro para o liberalismo mesmo. Seriam medidas liberais, seria o reforço de um governo aberto a investimentos e muito mais aceito a temas liberais e privatização. E esse bloco do Congresso Nacional, que seria presidido, chefiado, coordenado nos bastidores pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que tem uma aproximação muito grande com Paulo Guedes, daria apoio total a ele. E este grupo se autodenomina de os sensatos. Isso porque esse grupo não quer se ligar diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, mas também não quer que ele seja dominado por outros grupos que não sejam esses deputados ligados aí à área liberal. Olha, Tiago, o diagnóstico político é o seguinte, o governo Jair Bolsonaro está dividido em três grupos. Eles não são adversários, mas forçam ali para levar o governo. De um lado, muito claro, é o ministro Paulo Guedes, muito forte no governo. Do outro, que não é adversário, repito, mas convivendo, o Sérgio Moro. Exatamente com esta pegada aí de ética, com esta pegada de tentar levar o governo a, por exemplo, não nomear líderes no Congresso Nacional, ministros e secretários que tenham problemas com o governo. E ainda um outro grupo de militares. O presidente Jair Bolsonaro colocou muitos militares no Palácio do Planalto, se cercou, é tipo um filtro, né? E esses militares fazem uma gestão mais, vamos dizer assim, obstinada no sentido da gestão militar, mas não tem muita ligação com a política e se preocupam esses militares que estão nessa gestão, mas com assuntos relativos à função militar e ao funcionamento prático do governo, e não com projeções e atitudes políticas. Então, são três grupos. E o estranho é que, nesta avaliação, o PSL, dividido e provocando problemas para o governo, fica fora de todos e não está em nenhum deles. Então, a intenção desse grupo é exatamente, Tiago, sensato de levar o governo Jair Bolsonaro a privatizar e aprovar no Congresso Nacional medidas mais liberais e para reforçar este rigor fiscal e a tendência do governo em fazer o equilíbrio. Então, está na hora da sensatez tomar conta do Congresso mesmo. Ô Zé, tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor. Vamos esperar. Apesar que o liberal no Brasil, no sentido clássico, europeu, né? Eu desconheço. Uma vez eu fui falar com uma senhora, ela se dizia liberal, eu falei, ah, a senhora então gosta muito do Stuart Mill. Aí ela perguntou quem? Eu falei, o Stuart Mill. Ela falou, mas quem? Eu falei, o John. Então, hoje eu vou tratar ele de Johnny quase, como se fosse meu amigo e tal. Então, os liberais no Brasil nunca leram nada sobre o liberalismo. Não sabe quem é Smith, Ricardo, Stuart Mill, até chegar ao século XX, muito menos o século XXI. São liberais de opereta, apoiaram ditaduras, né? Como a do Estado Novo, a ditadura militar ou o regime militar, se assim preferirem. Então, eu estou curioso ver se são liberais de estrito senso. E que liberalismo é esse? Eles teriam de me explicar, assim, concretamente. Não é citar um ou alguns liberais de meia tigela da Áustria e tal. Isso é piada. Você não lê nem a... Não dá nem para passar para a página 2. De tão ruim. Não. Discutir no sentido... Pegar exemplos, inclusive, internacionais importantes e tal. Mas eu vou ficar atento. Quer dizer que agora o Rodrigo Maia é a encarnação do liberalismo brasileiro. Vamos aguardar, né, Zé? Eu quero ver concretamente isso. Rapidinho, Zé. A ideia é que o ministro Paulo Guedes seja essa encarnação e que eles têm apoio. Professor, o que me irrita aqui é essas defesas de liberais aqui em Brasília. Aí você pergunta para o sujeito o que você já fez na vida. Tem alguma experiência com empresa? Não. Fui funcionário público durante toda a minha vida. Minha vida é toda ganha dinheiro no funcionalismo público. Eu acho muito fácil ser liberal assim, né? Bom trabalho, Zé Maria. Bom dia. Bom dia a todos.